Andam dizendo que o tuê é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar Pelo som é no detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o bom Falado só sabe falar Cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar skunk Calda com a M4MG Olha o que eu trouxe pra você E a da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer Yeah, 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 yeah Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus